Banda Boa Solo Minha vida está melhor assim, cuidando de mim Aceitou que acabou, não tem mais amor e que fique assim Eu budei, não tem como negar, você caiu e eu aprendi a me amar Eu budei, não tem como negar, você caiu e eu aprendi a me amar Eu budei, não tem como negar, você caiu e eu aprendi a me amar Eu budei, não tem como negar, você caiu e eu aprendi a me amar Banda Boa Solo A me amar Tá chorando, tá sofrendo Tá provando do próprio veneno Agora você ama, agora tu me quer Vai passar, sei como é A dor de perder alguém, saber que fez besteira Minha vida está melhor assim, eu cuidando de mim Aceita que acabou, não tem mais amor E que fique assim Eu mudei, não tem como negar, você traiu E eu aprendi a me amar Eu mudei, não tem como negar, você traiu E eu aprendi a me amar Eu mudei, não tem como negar, você traiu E eu aprendi a me amar Eu mudei, não tem como negar, você traiu E eu aprendi a me amar Banda Boa Sola Já falei pra você que eu quero te ver Marca a hora e o lugar que eu vou te encontrar Quero falar sério com você Arruma uma desculpa e vem me ver Eu não aguento mais te dividir com alguém E sempre que eu te ligo, você diz que é ninguém Não sei até onde vou suportar Em te ver com ela, estou sempre a te esperar Por um momento, pensei em te esquecer E acabar com o sofrimento E acabar com o sofrimento que está a me maltratar Mas eu te aceito desse jeito Porque eu te amo Deixe em falar Me dá conselhos Mas eu me dedico pra sempre a esse amor Te amo, deixe quem quiser falar Te amo, deixe quem quiser falar Oh, pra sempre estarás Te amarei assim E quem sabe um dia Você será só meu Que está em tuas mãos Banda Boa Sola Por um momento, pensei em te esquecer E acabar com o sofrimento que está a me maltratar Mas eu te aceito desse jeito Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo Deixe em falar Me dá conselhos Mas eu me dedico pra sempre a esse amor Te amo, deixe quem quiser falar Oh, oh, oh Te amo, deixe quem quiser falar Oh, oh, oh Pra sempre estarás Te amarei assim E quem sabe um dia Você será só meu Que está em tuas mãos Que está em tuas mãos Oh, oh, oh Vem logo, tá demorando Eu não aguento Fica longe de você, sei tá com ela Mas eu te amo, tô te esperando Hoje é o dia da gente se amar Eu sei que é casado, mas eu não resisti Sei que vou ser a outra, mas eu não vou desistir Deite aqui e beijar, me faz sentir A mulher mais feliz, deixa ela ligar Quanto mais ela liga, mais a gente se ama Quanto mais liga, mais calor em nossa cama Vamos ver até onde ela vai aguentar Insistir em te ligar Quanto mais ela liga, mais eu te desejo Deixa ela insistir, deixa eu não te deixo Não vamos deixar nossa noite acabar Deixa ela ligar Vem logo, tá demorando Eu não aguento Ficar longe de você Seitar com ela Mas eu te amo Tô esperando Hoje é o dia da gente se amar Eu sei que é casado Mas eu não resisti Sei que vou ser a outra Mas eu não vou desistir Deita aqui, beija-me Faz sentir a mulher mais feliz Deixa ela ligar Quanto mais ela liga Mais a gente se ama Quanto mais liga Mais calma em nossa cama Vamos ver até onde ela vai aguentar Insistir em te ligar Quanto mais ela liga Mais eu te desejo Deixa ela insistir Deixa a noite e deixo Não vamos deixar Nossa noite acabar Deixa ela ligar Deixa ela ligar Mas você me deu carinho Me conquistou com seu jeito E eu que tava triste E eu que tava triste Arrancou meu sorriso Conquistou meu coração E levou ao paraíso Depois de tanto sofrimento E muita decepção Você chegou e mudou tudo Já ganhou meu coração E agora E agora O pleno sol fica Vira o desejo Eu tô viciada Nos seus beijos Amor, te quero por inteiro Por inteiro E agora Toda noite eu te chamo Eu que disse Eu que disse Nunca mais Eu amo Te amo Te amo E agora O pleno sol fica Vira o desejo Eu tô viciada Nos seus beijos Amor, te quero por inteiro Por inteiro Landa, meu coração Era apenas uma noite Era apenas só uns beijos Mas você me deu carinho Me conquistou com seu jeito E eu que tava triste Arrancou meu sorriso Acertou meu coração E levou ao paraíso Depois de tanto sofrimento E muita decepção Você chegou e mudou tudo Já ganhou meu coração E agora O pleno sol fica Vira o desejo Eu tô viciada Nos seus beijos Amor, te quero por inteiro Por inteiro Por inteiro E agora Toda noite eu te chamo Eu que disse Nunca mais Eu amo Te amo Te amo E agora E agora Eu quero o sol Banda boa solo Me engana que eu gosto Você passa por ela Vira a cara e acha que eu gosto Você não a esqueceu Você fica comigo Mas o amor por ela ainda não morreu Eu não vou Não vou lutar com esse teu amor Ela foi embora Mas ainda deixou Um pedaço dela dentro de você Não dá mais Não dá mais pra ficar contigo nessa situação É melhor viver na soledão Do que estar sofrendo do seu lado Concordou Concordou Ficou calado Concordou Ficou calado Concordou Me engana que eu gosto Você passa por ela Você passa por ela Vira a cara e acha que eu gosto Você não a esqueceu Você fica comigo Mas o amor por ela ainda não morreu Eu não vou Não vou lutar com esse teu amor Ela foi embora Mas ainda deixou Um pedaço dela dentro de você Não dá mais pra ficar contigo nessa situação É melhor viver na soledão Do que estar sofrendo do seu lado Eu não vou Não vou lutar com esse teu amor Não vou lutar com esse teu amor Ela foi embora Mas ainda deixou Um pedaço dela dentro de você Não dá mais pra ficar contigo nessa situação É melhor viver na soledão Do que estar sofrendo do seu lado Concordou Ficou calado Me engana que eu gosto Me engana que eu gosto Que maldade é essa com nós dois Quando entrar na sua mente Por favor me liga Cê sabe que meu corpo por você Tem recaída E sem a saudade Volta machucar Aproveita que eu tô na gaveta E me tira de lá Em dois segundos Cê me desbloqueia Vem matar essa vontade Antes que sopa pra cabeça Que a gente vai quebrar a cama De tanta loucura Na sua raiva só eu tenho a cura Igual a missa e não acha na rua 100% tudo e zero frescura E a gente vai quebrar a cama De tanta loucura Na sua raiva só eu tenho a cura Igual a missa e não acha na rua Igual a missa e não acha na rua 100% tudo e zero frescura Que maldade é essa com nós dois Quando entrar na sua mente Por favor me liga Cê sabe que meu corpo por você Tem recaída Se a saudade Volta machucar Aproveita que eu tô na gaveta E me tira de lá Em dois segundos cê me desbloqueia Vem matar essa vontade Antes que suba pra cabeça Que a gente vai quebrar a cama De tanta loucura Na sua raiva só eu tenho a cura Igual a missa e não acha na rua 100% tudo e zero frescura Que a gente vai quebrar a cama De tanta loucura Na sua raiva só eu tenho a cura Igual a missa e não acha na rua 100% tudo e zero frescura Que a gente vai quebrar a cama De tanta loucura Na sua raiva só eu tenho a cura Igual a missa e não acha na rua 100% tudo e zero frescura Que a gente vai quebrar a cama De tanta loucura Na sua raiva só eu tenho a cura Igual a missa e não acha na rua 100% tudo e zero frescura Que a gente vai quebrar Você me beija, mas diz não tá afim Você me abraça, me diz não é assim Como pode ser, eu projetei uma vida inteira pra nós dois Você não me leva a sério e sempre me deixa pra depois Eu tenho medo do teu olhar Sempre dizendo pra não me apaixonar Como pode ser, em seu sorriso encontrei minha inspiração Eu vou pedir força ao luar pra te esquecer O que fazer pra mudar O que sente meu coração Se é amor, eu não sei Talvez seja ilusão Como pode ser, como pode ser Eu tenho medo do teu olhar Sempre dizendo pra não me apaixonar Como pode ser, em seu sorriso encontrei minha inspiração Eu vou pedir força ao luar pra te esquecer O que pode ser, em seu sorriso encontrei minha inspiração O que sente meu coração Se é amor, eu não sei Talvez seja ilusão O que fazer pra mudar O que sente meu coração Se é amor, eu não sei Talvez seja ilusão Como pode ser Como pode ser Como pode ser Como pode ser Tentei não cair nesse seu jogo Evitei sair com você de novo Sei que não vai ser o amor da minha vida Você gosta mesmo é da vida bandida Então não adiantou Tentativa falida Hoje eu descobri meu coração é masoquista E quanto mais ele apanha mais ele te ama Mais ele te ama Tu dá raiva de você Acabar na cama Acabar na cama E quanto mais ele apanha mais ele te ama Mais ele te ama Tu dá raiva de você Acabar na cama Acabar na cama Tentei não cair nesse seu jogo Evitei sair com você de novo Sei que não vai ser o amor da minha vida Você gosta mesmo é da vida bandida Então não adiantou Tentativa falida Hoje eu descobri meu coração é masoquista E quanto mais ele apanha mais ele te ama Mais ele te ama Tu dá raiva de você Acabar na cama Acabar na cama E quanto mais ele apanha mais ele te ama Mas ele te ama Tu dá raiva de você Acabar na cama Acabar na cama Acabar na cama Já decidi Que hoje é o fim da nossa história Arrumei minha mala Vou-me embora Eu já me cansei das tuas traições Não adianta fingir Que vai sentir chorar Ficar sofrendo Fez tudo pelo nosso casamento E você só brincou Comigo Agora não precisa se esconder no zap Sua foto do face já pode ser com ela O seu Instagram já vai tirar privado Ela vai ficar no meu lugar Quero ver só ela suportar Fique com ela agora Agora Faça ela feliz Não diga o que fez Comigo Minta seja feliz Fique com ela feliz Fique com ela Agora Faça ela feliz Faça ela feliz Não diga o que fez Comigo Comigo Minta seja feliz Fique com ela feliz Comigo Comigo Agora não precisa se esconder no zap Sua foto do face já pode ser com ela No seu Instagram já vai tirar privado Ela vai ficar no meu lugar Quero ver só ela suportar Quero ver só ela suportar Fique com ela Agora Faça ela feliz Faça ela feliz Fique com ela agora Faça ela feliz Não diga o que fez comigo Me dá seja feliz Diga pra ela que eu te traí Banda Boa Sola Você sabe que eu te amo Por isso faz isso comigo Eu querendo algo sério E você não quer compromisso Não é que eu queira ser chata Não, não tô implorando sua presença Não, o que eu preciso Vou te dizer Presta atenção Eu só quero amor Eu não quero mais nada Dois sorvetes e um rolê de mãos dada Se tem você Não preciso de mais nada De mais nada Eu só quero amor Pra chamar de meu bem E que ele me ame também E que ele me ame também Dois sorvetes e um rolê de mãos dada Se tem você Não preciso de mais nada De mais nada De mais nada Eu só quero amor Eu só quero amor Eu só quero amor Pra chamar de meu bem E que ele me ame também Se não for você Se não for você Eu não quero mais ninguém Mais ninguém Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que fingir que estamos bem Melhor separar E dar um tempo sem ninguém Deixa rolar Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre se enganar Agora sai na tua Agora sai na tua E vamos ser amigos outra vez Agora sai na tua Eu e você Não dá mais certo Não dá mais certo O nosso amor chegou ao fim Eu sinto muito Eu sinto muito Melhor separar E dar um tempo sem ninguém Deixa rolar Deixa rolar E vamos ser E vamos ser amigos Eu e você Eu e você Não dá mais certo Não dá mais certo Eu e você 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 Olha só Olha só quem voltou Aquele que um dia me despeçou Me fez mal Me humilhou Preferiu ir embora E o mundo girou Encontrei Alguém Que me fez esquecer você Ele fez Ele fez o que você não fez Então cai fora Me esquece de vez Não sei porque tu voltou E nem me chame de amor Já te souberei Me esquece de vez Foi você quem terminou Minha vida agora mudou Só sou sua ex Me esquece de vez Não sei porque tu voltou E nem me chame de amor Já te souberei Me esquece de vez Foi você quem terminou Minha vida agora mudou Só sou sua ex Me esquece de vez Você quem quis assim agora sente Me esquece de vez Me esquece de vez Manda boa só No início foi difícil Mas o coração a consumou com a sua ausência e o seu desamor É que sua falta de afeto uma hora me afetou Despertou tudo que você me causou, coração parou e recuou E percebeu o quanto só você me decepcionou Tá vendo? Depois que me perdeu, tá aí se arrependendo Não adianta mais me pedir pra voltar, não vou te suportar mais uma vez Tá vendo? Depois que me perdeu, tá aí se arrependendo Não adianta mais me pedir pra voltar, não vou te suportar mais uma vez Te convidai agora sendo só um ex No início foi difícil, mas o coração a consumou com a sua ausência e o seu desamor É que sua falta de afeto uma hora me afetou E despertou tudo que você me causou, coração parou e recuou E percebeu o quanto só você me decepcionou Tá vendo? Depois que me perdeu, tá aí se arrependendo Não adianta mais me pedir pra voltar, não vou te suportar mais uma vez Tá vendo? Depois que me perdeu, tá aí se arrependendo Não adianta mais me pedir pra voltar, não vou te suportar mais uma vez Te contentar e agora sendo só um ex Não adianta mais me pedir pra voltar, não vou te suportar mais uma vez Quando tirando a maior marra, pouco a pouco você me machucava Quando te ligava você não atendia Fiz uma jura que cê ia me pagar um dia Encontrei um novo amor Foi quando percebeu que ia me perder De repente o jogo virou Quem corre atrás agora é você Aceita, bebê, que tu me perdeu Ontem tu não queria, hoje quem não quer sou eu Aceita, bebê, não adianta chorar Você não quis outro, tomou o seu lugar Agora é tarde pra valorizar Tenta boa só Tava se achando, tirando a maior marra Pouco a pouco você me machucava Quando te ligava você não atendia Fiz uma jura que cê ia me pagar um dia Fiz uma jura que cê ia me pagar um dia Encontrei um novo amor Foi quando percebeu que ia me perder De repente o jogo virou De repente o jogo virou Quem corre atrás agora é você Aceita, bebê, que tu me perdeu Ontem tu não queria, hoje quem não quer sou eu Aceita, bebê, que tu me perdeu Aceita, bebê, que tu me perdeu Você não quis outro, tomou o seu lugar Aceita, bebê, que tu me perdeu Ontem tu não queria, hoje quem não quer sou eu Aceita, bebê, que tu me perdeu Não adianta chorar Você não quis outro, tomou o seu lugar Agora é tarde pra valorizar Banda Boas Solo Banda Boas Solo Ele tá pensando que eu sou uma boba Só porque me toca e eu fico louca Mas não sabe ele que tô me tratando E do falso amor já tô me curando Ele tá achando que tô aceitando Tá pensando que nas mentiras tô acreditando Se quiser me amar ainda tô aqui Mas se for pra me usar sai daqui Então se for pra me amar eu aceito Mas se for pra me usar não tem jeito Você não vai mais me tratar como brinquedo Você não vai mais me tratar como brinquedo Então se for pra me amar eu aceito Mas se for pra me usar não tem jeito Você não vai mais me tratar como brinquedo Você não vai mais me tratar como brinquedo Não tem jeito Ele tá pensando que eu sou uma boba Só porque me toca e eu fico louca Mas não sabe ele que tô me tratando E do falso amor já tô me curando Ele tá achando que tô aceitando Tá pensando que nas mentiras tô acreditando Se quiser me curando Se quiser me amar ainda tô aqui Mas se for pra me usar sai daqui Então se for pra me amar eu aceito Mas se for pra me usar não tem jeito Você não vai mais me tratar como brinquedo Você não vai mais me tratar como brinquedo Então se for pra me amar eu aceito Mas se for pra me usar não tem jeito Você não vai mais me tratar como brinquedo Você não vai mais me tratar como brinquedo Não tem jeito Não tem jeito Banda Boa Só Primeiro beijo, primeiro abraço, primeiro amor Foi muito fácil me fazer ficar louca por você E morrendo de medo de te perder Logo depois que eu me apaixonei, me entreguei Você vem dizer que acabou Brincadeira, né? Você sabe como você é Você é covarde Muito covarde de mexer comigo e depois ir embora Você é covarde Muito covarde Você é Você é covarde Muito covarde de mexer comigo e depois ir embora Você é covarde Muito covarde Você é Primeiro beijo, primeiro abraço, primeiro amor Foi muito fácil me fazer ficar louca por você E morrendo de medo de te perder Logo depois que eu me apaixonei, me entreguei Você vem dizer que acabou Brincadeira, né? Você sabe como você é Você é covarde Muito covarde de mexer comigo e depois ir embora Você é Você é covarde Muito covarde Muito covarde Você é Você é covarde Muito covarde de mexer comigo e depois ir embora Você é covarde Muito covarde Você é Você é covarde Muito covarde Você é covarde E até hoje Que swapped Deixei recados, mas você não me responde Ué, o que aconteceu? Olha o nosso quarto e vejo aquela cama Tenho lembranças de você e eu O que aconteceu? O que aconteceu? Tava tudo bem, mas de repente você some Ué, o que aconteceu? Garçom, coloque uma moda boa Traga mais bebida e converse mais eu Quem tá sofrido é eu Quem tá sofrido é eu Depois que sumiu quer voltar Quando você me viu quis me amar Falou ter saudades de mim Difícil acreditar Você pensa que é fácil pra mim Saber que provou outras além de mim Quem te amava ou você perdeu Mas fale o que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Garçom, coloque uma moda boa Tava tudo bem, mas de repente você some Ué, o que aconteceu? Garçom, coloque uma moda boa Traga mais bebida e converse mais eu Quem tá sofrido é eu Quem tá sofrido é eu Depois que sumiu quer voltar Quando você me viu quis me amar Falou ter saudades de mim Difícil acreditar Você pensa que é fácil pra mim Saber que provou outras além de mim Quem te amava ou você perdeu Mas fale o que aconteceu O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá sofrendo calado, sem pensar que eu não sei Tá bebendo, chorando, tá arrependido, eu virei sua ex Nossa cama vazia, virou seu consolo E de luz apagada sua mente vira filme de novo Vai olhar os meus estados outra vez Lembrar de tudo que a gente fez Fez besteira, é Tá arrependido, né? Despreza agora o teu sentimento Demora pra acudir tua solidão Se acostuma a ficar sozinho Que bonitinho ver você passando Tudo só e se chora, chora baixinho Porque ninguém vai te ouvir É bom ir se acostumando A lembrar de tudo que eu sofri Despreza agora o teu sentimento Demora pra acudir tua solidão Demora pra acudir tua solidão Se acostuma a ficar sozinho Que bonitinho ver você passando Tudo só e se chora, chora baixinho Porque ninguém vai te ouvir É bom ir se acostumando A lembrar de tudo que eu sofri Vai olhar os meus estados outra vez Lembrar de tudo que a gente fez Fez besteira, é Fez besteira, é Tá arrependido, né? Despreza agora o teu sentimento Demora pra acudir tua solidão Se acostuma a ficar sozinho Que bonitinho Que bonitinho ver você passando Tudo só e se chora, chora baixinho Porque ninguém vai te ouvir É bom ir se acostumando A lembrar de tudo que eu sofri Despreza agora o teu sentimento Demora pra acudir tua solidão Demora pra acudir tua solidão Se acostuma a ficar sozinho Que bonitinho ver você passando Tudo só e se chora, chora baixinho Porque ninguém vai te ouvir É bom ir se acostumando A lembrar de tudo que eu sofri Banda Boa Solo Toda vez que eu entro no meu quarto Eu sinto Teu cheiro exalando pelo ar Não sai As luzes de neon no edredom Te amando Teu corpo e meu corpo Essa paixão Demais Toda vez que eu entro no meu quarto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Teu cheiro exalando pelo ar Não sai Não sai Vê se não demora Vem agora Vem agora Vem depressa Que a hora é essa Que eu não posso mais viver Sem teu calor Vem agora Tchururu 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 Banda Boa Solo Toda vez que eu entro no meu quarto eu sinto O cheiro exalando pelo ar não sai As luzes de nenhum edudom chamando Teu corpo e meu corpo essa paixão não sai E se não demora, vem agora, tô carente E se sentir que eu não posso mais viver Sem teu calor, vê se não demora Vem agora, tô depressa Que a hora é essa que eu não posso mais viver Sem teu calor, vê se não demora Vem agora, tô carente Vem se sentir que eu não posso mais viver Sem teu calor Vem se não demora, vem agora Vem depressa, que a hora é essa Que eu não posso mais viver Sem teu calor Vem se sentir que eu não posso mais viver Vem se sentir que eu não posso mais viver Vem se sentir que eu não posso mais viver Pela hora eu já sei, até porque tá me ligando Meu sexto sentido sentiu, você tá acabando Que você não me amava, eu já sabia Me entreguei pra essa mentira Achando que você um dia iria me amar Por telefone, não nem pra vim aqui tem coragem Tem nada não, eu vou superar Eu vou te tirar do meu coração Eu vou levantar, não vou ficar no chão Vou aprender a te esquecer, você vai ver O que cê fez comigo, vou fazer com você Espero que você supere E que não sofra pelo amor que você perdeu Vou aprender a te esquecer, você vai ver O que cê fez comigo, vou fazer com você E só assim, você vai saber Como eu sofri por ti Pela hora eu já sei, até porque tá me ligando Meu sexto sentido sentiu, você tá acabando Que você não me amava, eu já sabia Me entreguei pra essa mentira Achando que você um dia iria me amar Por telefone, não nem pra vim aqui tem coragem Tem nada não, eu vou superar Eu vou te tirar do meu coração Eu vou levantar, não vou ficar no chão Vou aprender a te esquecer, você vai ver O que cê fez comigo, vou fazer com você Espero que você supere E que não sofra pelo amor que você perdeu Vou aprender a te esquecer, você vai ver O que cê fez comigo, vou fazer com você E só assim, você vai saber O que eu sofri por ti Sei lá na minha vida Manda boa song Era só uma ficada Nada de se apaixonar Era só mais um lance Eu só queria te usar Eu não segui o plano E me entreguei Nomei na tua pecada E me apaixonei Agora minha cabeça confundiu-se, é amor Você me pismou de um jeito que meu coração chamou Não era pra eu ter dormado E agora eu tô me apaixonando Agora minha cabeça confundiu-se, é amor Você me pismou de um jeito que meu coração chamou Não era pra eu ter dormado E agora eu tô me apaixonando E agora eu tô me apaixonando Eu só queria te usar Eu só queria te usar Eu não segui o plano E me entreguei Nomei na tua pecada Nomei na tua pecada E agora eu tô me apaixonando 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 Arruma uma desculpa Arruma uma desculpa e vem me ver Eu não aguento mais te dividir com alguém E sempre que eu te ligo você diz que é ninguém Não sei até onde vou suportar Em te ver com ela estou sempre a te esperar Por um momento Pensei em te esquecer E acabar com o sofrimento Que está a me maltratar Mas eu te aceito desse jeito Porque eu te amo Deixe em falar Me dá conselhos Mas eu me dedico pra sempre A esse amor Te amo Deixe quem quiser falar Oh, oh, oh Te amo Deixe quem quiser falar Oh, oh, oh Pra sempre estarás Te amarei Te amarei Quem sabe um dia Você será só meu Que está em tuas mãos Banda boa só Por um momento Por um momento Pensei em te esquecer E acabar com o sofrimento Que está a me maltratar Mas eu te aceito Mas eu te aceito Desse jeito Porque eu te amo Deixe em falar Deixe em falar Me dá conselhos Mas eu me dedico Pra sempre A esse amor Te amo Deixe quem quiser falar Te amo Deixe quem quiser falar Deixe quem quiser falar Oh, oh, oh Pra sempre estarás Te amarei Assim, quem sabe um dia, você será só meu Que está em tuas mãos Que está em tuas mãos Que está em tuas mãos